Meu São Paulo que sozinho tem a força de um país Vai ter de novo a esperança, um novo caminho pra ser feliz Força São Paulo, essa é a nossa bandeira A força que move a nação brasileira A força de um povo decente e guerreiro Dizendo que o seu coração é Medeiros São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou Medeiros, sim senhor São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou Medeiros, sim senhor Vivo no suor do rosto e quero ver meus sonhos se realizar A gente não perde a esperança A gente só quer trabalhar São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou Medeiros, sim senhor São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais, sou mais, sou mais, sou mais, sim senhor